Muito boa noite. O Governo e o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde assinaram o primeiro Plano Conjunto de Trabalho de 2018. Orçado em mais de 20 milhões de dólares, o plano visa responder às necessidades prioritárias para o desenvolvimento do país nas áreas do empoderamento da mulher e políticas sociais de desenvolvimento. O Plano de Trabalho Conjunto, ora assinado, é resultado de uma parceria entre as agências das Nações Unidas em Cabo Verde, o Governo, os municípios, a sociedade civil e o setor privado. Uma socialização visando responder através de uma abordagem integrada e transversal às necessidades e prioridades do país no seu processo sustentável de desenvolvimento. O Governo é, de facto, porque este plano é aliado sobre o PET, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, é que vamos trabalhar conjuntamente, como de coutume, para fazer este plano um sucesso. O plano conjunto que vamos assinar é um plano de acción do UNDAF. É alineado sobre o PET do governo e é alineado também sobre o ODS, o objetivo de desenvolvimento sustentável. Vai contribuir, mas não é, vai contribuir sobre o PET do governo. As áreas estão de acordo com o enquadramento do sistema das Nações Unidas em Cabo Verde. São o empoderamento da mulher, as políticas sociais de desenvolvimento, melhoria das condições de coordenação de Cabo Verde, no quadro da parceria com o sistema da ONU e ainda das suas responsabilidades assumidas no quadro internacional para o desenvolvimento sustentável. A importância é que vai guiar todo o relacionamento de Cabo Verde com o sistema das Nações Unidas durante este ano. Todas as ações aí estão compreendidas. Tem também, naturalmente, um envelope financeiro importante, que creio já terão falado dele. O plano está orçado em 21 milhões de dólares, sendo que a ONU mobilizou 70% do montante que já está disponível. 30% será mobilizado durante o ano corrente. De frisar que este orçamento para o plano de trabalho conjunto de 2018 é superior ao de o ano passado em cerca de 24%. Então, a gente vai pegar o aumento do campo de mercado. Então, vamos lá.